Hei, hei, você me faz a cabeça, me faz a cabeça, hei, hei. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento, Plano Santa Saúde. Sempre perto, cuidando de você. Boa noite. O final de semana foi de muito trabalho para os guarda-vidas nas praias. Quatro pessoas morreram afogadas. Se os pais não puderam ir às policlínicas, a vacina foi até as escolas. Foi desse jeito que a campanha contra o HPV em Santos superou os 98% de crianças e adolescentes vacinados. Setor de hotéis está otimista com a temporada de verão e espera aumento de 10% na ocupação em relação ao ano passado. E nessa época de férias aumentam muitos acidentes domésticos com crianças. As quedas lideram um ranking. Veja agora no JP2, que já está no ar. O final de semana foi de muito trabalho para o corpo de bombeiros. Foram várias ocorrências nas praias da Baixa da Santista. Entre elas, teve uma turista de Itabuão da Serra de 30 anos que morreu afogada em Itanhaém. Ela estava num bote que virou na boca da barra. A gente vai falar agora com o Matheus Krossi, que tem o balanço dessas ocorrências. Boa noite, Matheus. Exatamente, Adriana. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Até o final do carnaval, na verdade, até o final do verão, muitos turistas vão continuar vindo aqui para as cidades da Baixada Santista. Então, principalmente, são esses turistas que acabam sendo vítimas de afogamentos. Segundo o próprio tenente do GB Mar, que eu conversei na tarde de ontem e de hoje, conversando sobre esses casos de afogamentos. Para vocês terem uma noção, nesse final de semana foram 58.659 casos de prevenção. Ou seja, são quando os salva-vidas começam a apitar, orientando os banhistas para que saiam do fundo. 124 salvamentos, isso incluindo todas as cidades do litoral de São Paulo. E 26 crianças encontradas. É um número também bastante alto, segundo o tenente do GB Mar. São crianças que acabam se perdendo. Por isso, eles orientam para quando os banhistas, sejam moradores ou turistas, acabam vindo aqui para as cidades da região, colocarem aquela pulseirinha de identificação. Só agora, ainda no litoral de São Paulo, foram quatro pessoas que acabaram morrendo. Duas em Ubatuba e duas em Itanhaém. Mas esses são os dados passados somente pelo GB Mar. Ou seja, teve uma morte dessa turista que nós acompanhamos na tarde de ontem, que fica sob responsabilidade de outras autoridades e também de um senhor que teve um mau súbito na faixa de areia, também Itanhaém. Duas pessoas estão desaparecidas. Um homem que veio do Rio de Janeiro, de 32 anos, na praia do Gonzaguinha, aqui em São Vicente. E um outro banhista de 26 anos, que veio de São Bernardo do Campo, ele está desaparecido. A última vez que ele foi visto foi na Prainha Branca, em Guarujá. Essas buscas continuam aí pelos próximos dias, pelas autoridades aí, pelo Corpo de Bombeiros. Salva vidas, Adriana. Obrigada pelas informações, Matheus. A gente observa atrás do Matheus que o mar está calmo, né? Mas é preciso tomar muito cuidado, principalmente o turista que vem para a nossa região. E já que a gente está falando de mar, ao longo da semana, a maré vai subir bastante, viu? Eu já explico já, já. Agora a gente vê imagens ao vivo da praia da Aparecida em Santos. Parece até uma pintura, né? Esse início de noite, algumas pessoas curtindo a praia, não está chovendo. E isso é muito bom, né? Para o turista que vem para cá. O domingo foi de sol, brilhou forte. Muita gente aproveitou para garantir o bronzeado. As praias ficaram lotadas. E hoje ele voltou a aparecer com força total. A gente passou até muito calor, né? E esse calor continua essa semana. O tempo segue firme amanhã de manhã na Baixada Santista. Mas por causa desse forte calor, tem previsão de pancadas de chuva com raios entre o meio-dia e quatro da tarde em algumas cidades. São aquelas tempestades passageiras, comuns no verão, mas nada tão volumoso que possa trazer preocupação. E a gente vai ver isso agora no telão aqui da previsão do tempo. Como a gente observa, olha só, Santos e Peruíbe, há previsão de tempestades com raios. A máxima, olha só, 34 graus. Ou seja, faz bastante calor. E a mínima, olha só, não passa dos 25 graus. Portanto, até a mínima vai ser já de alta temperatura, né? E como eu disse, a previsão de chuva em todas as cidades da Baixada Santista. Agora, a gente vai ver como ficam os detalhes sobre as condições do mar. Como eu disse, nessa madrugada, a maré sobe mais. Aumenta 69 centímetros. Olha a imagem que a gente está vendo agora do mar em Santos, ali pertinho do Canal 6. Linda, né? Parece mesmo uma pintura. Mas o mar, ele fica menos agitado que nesse final de semana, amanhã. As ondas não passam de 1,20m nas praias. No Vale do Ribeira, terça-feira também será ensolarada. Mas assim como na Baixada Santista, a previsão de tempestades passageiras, exceto em Iporanga. Como a gente vai ver aqui, no telão da previsão do Vale do Ribeira. Olha só, a máxima, 35 graus em 7 barras. E há a previsão aí de tempestades, principalmente em Iporanga, que vai ter também à tarde e à noite. Grande possibilidade aí de chuva, pessoal. E durante todo o dia de hoje, o motorista encontrou lentidão na subida da serra. Pela manhã, teve congestionamento também na vinda para o litoral. Por isso, teve até a operação descida. A gente vai saber agora como está a situação nesse momento com a Yasmin Braga, que está lá na Rodovia dos Imigrantes. Boa noite, Yasmin. Muito trânsito por aí agora? Boa noite, Adriana. Para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o JT2. Olha, tem bastante trânsito, viu? Tem bastante trânsito sim, viu? Principalmente no sentido a capital. Mas antes de mostrar como é que está a situação aqui, esse cenário de quem está indo sentido a São Paulo, vou mostrar como é que está agora o cenário de quem está indo para o litoral. Porque a gente percebe que tem uma quantidade até bem grande de veículos, o fluxo é até intenso, mas isso não prejudica, acaba não trazendo congestionamento. Então, a passagem está bem livre, mas a gente sabe que isso, ao longo das próximas horas, dos próximos dias, isso pode mudar. Porque nesse período tem um momento que fica mais tranquilo, em outro acaba apertando mais o trânsito, justamente porque agora, nas férias, o pessoal quer aproveitar, com o pé na areia, aproveitar as férias das crianças, vir aqui para a Baixada Santista, para o litoral. Se é boa notícia para quem está indo para o litoral, a notícia não é tão boa assim para quem está indo no sentido a São Paulo. Vou pedir para o Marco Antônio mostrar para a gente agora como é que está a situação da imigrantes. Aqui nesse trecho onde a gente está, do quilômetro 52, da Pedra Cortada, aqui em Cubatão, olha só, tem um fluxo bem grande de veículos, de carros, de caminhões, de carretas. Agora está, inclusive, fluindo melhor, porque no momento que a gente chegou, isso aqui estava parado. Muita gente reclamando, inclusive, de como é que estava a situação. Vai ter que ter bastante paciência, né? E tem trechos de lentidão em todo o sistema de ANCHETA Imigrantes. Tem no trecho da Vila São José, 7 quilômetros, aqui em Cubatão. Tem 7 quilômetros também na saída de Praia Grande, na Padre Manuel da Nóbrega. Mas o tempo está bom, a visibilidade é boa e o motorista tem que ter bastante paciência. Tanto quem está indo para São Paulo, quanto agora, quem está vindo para o litoral também, porque o fluxo aumentou bastante agora. Eu volto com você, Adriana. Obrigada, Yasmin. É trânsito carregado agora nesse início de noite nas estradas, né? E o motorista também enfrenta dificuldade na travessia de Balsas, entre Santos e Guarujá. Olha só a espera. Do lado de Santos, uma hora. E do lado de Guarujá, já uma hora e dez. Ou seja, o motorista tem que prestar muita atenção e ter paciência também na travessia de Balsas, já que muita gente está pegando aí a travessia, principalmente nesse início de noite. Muita gente deixando o trabalho, voltando para casa. E também tem os turistas, né? Que estão aproveitando aqui a região. Tem que ter paciência. E os dias de sol e calor têm atraído muita gente para a região nessa temporada de verão, como a gente vive falando e mostrando aí nas imagens, né? Com a previsão de mais dias ensolarados, o otimismo da rede hoteleira é bem grande. Uma segunda-feira com cara de domingo, pelo menos para quem está de férias ou de folga. Qual que é o passeio? Uma praia, né? Nada melhor que a praia. Trouxe a filha para brincar na água. O mar não tem igual, né? Recarrega as energias e Santos é uma cidade que nós adoramos, nós frequentamos há muitos anos, sempre que possível a gente está por aqui. E que o sol continue assim brilhando. Por favor, a gente espera. Com a previsão de um verão com temperaturas altas, este cenário de praia cheia deve se repetir até o carnaval. Os comerciantes torcem que seja assim. Esse ano de sol, a galera está vindo todo dia para a praia, graças a Deus. Muito bom, praia lotada. E agora a expectativa é para o carnaval, né? Torcer que faça um solzinho até o final de março, aí todo mundo sai feliz. Santos espera receber quase 3 milhões de turistas durante a temporada de verão. Esse número representa um aumento de cerca de 7% em relação ao ano passado. Segundo a prefeitura, essa deve ser a melhor temporada desde 2016. Otimismo que se reflete em outros setores. Neste hotel, o vai e vem de turistas começou já no Natal. E para a temporada de verão, a expectativa é grande. O janeiro já tem um histórico de ser muito bom. Muitas vezes até melhor que dezembro. Por ser mais ensolarado, período de férias. Com isso, a gente recebe muita família no hotel que chega nos finais de semana e prolongam aí até domingo de noite. Durante a semana o corporativo, ele volta agora com força, né? E finais de semana é o público a lazer mesmo. Nesta outra rede, o objetivo é ter turistas todos os dias até o carnaval. Tem muita gente procurando hospedagem para os próximos dias. A previsão do tempo é uma das melhores possíveis, né? Tivemos final de semana agora também com sol super forte, o céu bem azul. E aí chama para a praia mesmo, né? Então a galera desce mesmo a serra e está aqui, está marcando presença mesmo, assim. A proximidade com a praia atrai muitas famílias que procuram lazer e descanso. Aqui encontramos algumas professoras que buscam recarregar as energias antes da volta às aulas. A nossa rotina é tão corrida, né? Uma loucura. Esse período de férias é muito importante para a gente estar com a família, com os filhos, né? Então é uma delícia. E a praia, então, é o que a gente espera o ano todo. Voltar com tudo, recarregar as energias para ter um ano muito bom para todos nós, né? Que seja um ano bom para as crianças, para nós professores e para todos nós. É isso. Encontramos também a Julieta, que já montou a programação de férias. Eu gosto mais de ir para a praia, mais de surfar, esses tipos de coisas aqui em Santos. E está curtindo muito? Sim. A Julieta curte muitos outros turistas grandes também. E o período de férias escolares é a época em que os acidentes domésticos aumentam muito. Com as crianças em casa, o risco é grande. Por isso, é preciso muito cuidado. As quedas são o tipo de acidente mais comum, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. E nas férias de verão, os casos de afogamento chegam a triplicar. Desde que as férias da escola começaram, a rotina da Mônica ficou mais, digamos, agitada. Ela é mãe do Theo, de 5 anos, e do Bento, de 3. E ainda tem a bebê Maria, de 4 meses. Mônica tem a ajuda do marido, que trabalha à noite. Mas por aqui, não dá para relaxar nem por um segundo. A gente não para um minuto e demanda muito, né? Cada criança acorda num horário. Então, cada criança também precisa de um cuidado diferente. Então, a gente fica ligado quase que 24 horas por dia. E como a maioria das crianças pequenas, eles são sapecas. Gostam de pular, correr. E não é raro caírem e se machucarem. Eles sempre estão escalando alguma coisa, até a mesa, o Bento dá uma escalada. E ele já caiu, assim, feio de fazer o galinho na testa. E aí, eles ficam assustados. Para garantir a segurança deles, nas janelas e nas varandas tem rede de proteção. E as portas da cozinha e da área de serviço, onde ficam os produtos de limpeza, tem chaves. E redobrar a atenção às crianças nesta época não é besteira. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o número de acidentes domésticos aumenta muito nos meses de férias escolares. Só em janeiro e julho de 2023, foram registrados em toda a rede do Sistema Público de Saúde, 969 atendimentos e internações de menores de 12 anos, por causa de quedas, queimaduras, afogamentos e intoxicação por contato com produtos nocivos, como material de limpeza. Essa procura pelos hospitais foi quase 85% maior do que no ano anterior, quando houve 525 casos. De acordo com esta médica pediatra, o melhor jeito de evitar acidentes é preveni-los. Atenção redobrada à janela e às escadas. Então, o uso de tela e o uso de grade para proteção. Impedir que essas crianças tenham acesso fácil à cozinha e à lavanderia. A cozinha pelo risco de queimar e a lavanderia, a ingestão dos produtos de limpeza. Deixar a proteção nas tomadas e os móveis, proteção para evitar batida nas quinas e também, com esse calor, quem não quer um banho de mangueira? Então, acabou o banho de mangueira, seca todo o piso para deixar a casa mais segura. Mas no caso de um acidente, o adulto precisa manter a calma e agir. Na queimadura, é muito comum, a primeiro grau, segundo grau, vai deixar o vermelho e a bolha. Então, lavar em água corrente, não estourar as bolhas. Colocar uma gase ou um pano úmido e ir ao pronto-socorro. Já na queimadura de terceiro grau, onde você tem um comprometimento maior e profundo da pele, o mais rápido possível procurar a emergência. E nos casos de intoxicação, caiu o produto no olho, lavar incessantemente durante 15 minutos. Isso é precioso, que é o que a gente vai fazer lá no pronto-socorro e a gente perde tempo. Se houver ingestão, não provoca o vômito. Lá no pronto-socorro, a gente vai ter a melhor forma de cuidar. Ainda de acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde, durante as férias, os afogamentos chegam a triplicar. Na praia ou na piscina, a criança precisa sempre estar acompanhada. Quando se trata dos pequenos, um segundo de descuido é o suficiente para pôr em risco a segurança da criança. Primeira coisa, se conectem aos seus filhos, né? É um momento de férias, é um momento de lazer. Então, em um minuto, e é o que eu mais escuto no pronto-socorro, doutora, foi um minuto. E não dá mesmo para a gente ficar fora do mesmo ambiente que eles estão. Tem que ficar junto, tem que tentar fazer o que você tiver para fazer depois, né? Então, a prioridade agora são eles mesmos. Dicas importantíssimas. E cresceu a vacinação contra o vírus HPV em Santos? O trabalho foi feito dentro das escolas, com os estudantes. Foi fundamental isso acontecer. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conferir todos os dados da vacinação. O Brasil já sabe, hoje é dia 8, dia do medicamento barato na Ultrafarma. É o dia que a gente derruba todos os preços. Pode derrubar tudo aí, pessoal. Dia 8, dia do medicamento barato. Acesse ultrafarma.com e aproveite. Termina hoje, à meia-noite. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Você nem imagina tudo o que São Bernardo tem. A capital do automóvel surpreende todos que vêm. Para visitar a cidade e descobrir algo além. São Bernardo tem tanto a conhecer, venha também. Turismo industrial, São Bernardo tem. Tirolesa radical, vão nesse, vai e vem. Represa bilis em Mata Atlântica, valem a viagem. Cicloturismo pra contemplar a paisagem. Você nem imagina tudo o que São Bernardo tem. A capital, o automóvel surpreende todos que vêm. Para visitar a cidade e descobrir algo além. São Bernardo tem tanto a conhecer, venha também. O Parque da Juventude, que sensacional. Chacara Silvestre usou o municipal. Estúdios de cimeno e história que eles mantêm. Gastronomia da boa, aqui você come bem. São Bernardo, tudo o que você quer, tem aqui. A armação de Preciosa contra Luna parece que não vai durar muito. Então o Miguel e o Merreca já descobriram até o seu nome. Se vocês conhecem esses caras, vacila de vocês. Vocês me chamaram pra ferrar com essa mulher com joalheria de bacana. Agora tem gente na minha cola, qual que é? Se eles vieram atrás de mim, a culpa é de vocês. Hoje. É isso, a gente tem que jogar tudo nas suas costas. Poxa, Poxa, você vai assumir essa culpa sozinha. Fuso E. De volta ao JT2 com mais um caso de violência na região. Esse é um dos destaques do G1 Santos desse início de semana, dessa segunda-feira. Criminosos apontam arma contra bebê de um ano durante o assalto a um casal de turistas no litoral de São Paulo. Esse casal, ele estava chegando em Guarujá para aproveitar o final de semana. E aí eles foram abordados no meio do caminho até a praia. Lembrando que para você ter detalhes a todas essas informações, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. E aí você vê todos os detalhes dessa notícia. Esse casal, ele foi abordado com uma arma e a arma chegou a ser apontada para a bebê de apenas um aninho que estava no colo do pai. Ninguém foi preso por enquanto. E a gente também tem outro destaque aqui do G1 desta segunda-feira. A Prefeitura de Guarujá, ela foi condenada a pagar uma indenização de 300 mil reais por trabalho infantil nas praias. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação contra a Prefeitura depois de encontrar crianças trabalhando pela orla debaixo de sol intenso. O Tribunal Superior do Trabalho determinou o pagamento da indenização por danos materiais coletivos e parte dos 300 mil reais será destinada a políticas públicas que ajudem a coibir justamente essa prática. Tá aí, os detalhes é só acessar o G1 Santos e região. E a gente sempre reforça que a vacina é a principal arma para combater as doenças. A maior prova foi o enfrentamento da pandemia contra a Covid. Mas infelizmente, vem sendo recorrente a baixa procura pela imunização contra vários vírus e bactérias. As metas estabelecidas pelos órgãos de saúde não são atingidas e o jeito é criar estratégias para mudar esse cenário. Em Santos, por exemplo, a vacina contra o HPV superou os 98% de cobertura. Isso foi possível porque a campanha foi levada para dentro das escolas municipais. A Gabriele tem 9 anos. Veio com a mãe até a policlínica para tomar a dose da vacina contra o HPV. Todas as amigas da escola já estão protegidas. Elas falam que é muito bom tomar vacina e que não dói. Para não gerar um câncer de útero é muito importante. É uma doença que é bem difícil. Já passei por isso na família. Então, é importante mesmo a gente se vacinar. A Charlotte tem 11 anos e já recebeu as duas doses contra o vírus, que pode provocar uma doença sexualmente transmissível. Ela foi imunizada no ano passado, aqui na policlínica da Conselheiro Nebes. Porque é uma doença muito triste, né? O tratamento, a recuperação, às vezes não recupera, né? Então, eu escolhi para a prevenção para ela, para ela ter uma fase adulta mais saudável. Ah, eu gosto de vacina, então para mim não doeu. Ah, é? Foi tranquilo. Foi, para mim foi. A partir de 2014, a vacina contra o HPV passou a ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde para meninas entre 11 e 13 anos. E nos anos seguintes, foi ampliada para quem tem entre 9 e 14 anos. Em 2017, foi a vez dos meninos começarem a ser imunizados. A Ana Carolina tem 13 anos e já está protegida faz tempo. Se prevenir, principalmente agora na cidade, porque é perigoso e tudo mais. A vacinação contra o HPV em Santos superou a meta de 95% do Ministério da Saúde. 98,5% do público-alvo foi imunizado. Meninos e meninas entre 9 e 14 anos. A gente precisava aproximar a vacina do nosso paciente. E com isso a gente levou até as escolas. A gente está vacinando essas crianças dentro da escola. Com isso a gente passou de uma cobertura vacinal de 20% para 98,5%. Já a cobertura vacinal contra outras doenças ainda não atingiu a meta. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Santos, foram imunizados 73% do público-alvo contra meningite tipo C, 77,44% contra hepatite B, 79,07% contra a febre amarela, 85,14% contra a BCG e 83,78% contra a polio. Outra cobertura que preocupa é a vacina contra a covid, que está bem abaixo do esperado. As pessoas acham que o covid já acabou e não acabou. Então a gente precisa que todos procurem a policlínica para se vacinar. Para os idosos, atenção, as doses da bivalente já estão disponíveis. Na minha casa todos tiveram covid, menos eu e meu neto. Devido à imunização sempre. É tanto que eu ouvi falar sexta-feira e hoje já estou aqui me vacinando para poder seguir o calendário certo. Perdi minha irmã, tem três anos com a covid e achei importante tomar vacina. A Tatiane trouxe o Arthur de quatro meses para vacinar contra meningite tipo C. No mês que vem, tem mais quatro vacinas programadas na caderneta. Pentavalente, pneumocócica, rotavírus e paralisia infantil. Tem que seguir direitinho, todo mês a mês. Precisa tomar vacina para ficar com esse sorriso lindo, belo. Até um aninho. Logo mais a covid também, né? A dengue, meu Deus, também, né? Fala, eu quero ficar saudável, ficar sorrindo, pulando, sempre o calendário completinho. É isso aí, lindo o sorriso do Arthur, né? O número de casamentos homoafetivos teve um aumento de 378% em dez anos. O dado é um comparativo entre 2023 e 2013, ano em que foi reconhecido o direito à união estável de pessoas do mesmo gênero em cartório. A história de amor da Manuela e da Amanda começou em 2017. Começou no Instagram. A gente começou a se seguir, conversar, conversa vai, conversa vem, a gente combinou de se encontrar. A gente tinha uns amigos em comum já. E aí, marcamos num restaurante japonês, que é a nossa paixão. Em 2022, elas trocaram as alianças no Guarujá, numa cerimônia que reuniu amigos e a família. Um momento de muita emoção. Casar era o meu sonho, né? A Manu não tinha muito essa ideia inicialmente. Eu cobrei bastante, tanto que eu fiquei ali um ano cobrando o noivado, que saiu. Mas sempre foi um sonho meu, sempre desejei muito isso. Não somente um sonho como um ato de uma união amorosa, mas acho que também é um ato político. Acho que também é uma forma de você se expressar como um ser humano ali político, que quer garantir os seus direitos, assim como qualquer outra pessoa tem esse direito de garantia válida. Elas não enfrentaram barreiras para a realização desse sonho, mas nem sempre foi assim. A União de Pessoas do Mesmo Sexo só foi reconhecida como um núcleo familiar pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. E dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que determinou o registro do casamento homoafetivo pelos cartórios. A gente vem ganhando muito mais liberdade e acho que os veículos de informação, seja por rede social, seja por televisão, qualquer coisa que seja, eles têm trazido mais essa visão para a população como um todo. Então é aquilo que eu falei, é a validação de que existe esse amor, de que existe isso e é algo real e que todo mundo tem direito de sentir e realizar. Desde o reconhecimento garantido em lei, o número de casais homoafetivos que registraram a união em cartório não para de crescer em todo o país. A Baixada Santista segue essa mesma tendência. Em 10 anos, foi um aumento de 378%. Em 2013, foram registrados 42 casamentos de pessoas do mesmo sexo nas nove cidades da região. Já em 2023, o número saltou para 201. Nesses 10 anos, foram quase 2 mil uniões. A Manuela é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OB de Santos. Ela conta que apesar dos avanços, ainda há muitos desafios. Triste em dizer que sim, ainda existem muitas barreiras, principalmente com questão financeira, porque a gente sabe que a nossa comunidade LGBT, para conseguir emprego é mais difícil, conseguir se colocar no mercado, com a família, muitas vezes para se assumir, também encontra esse empecilho. Lei específica para casamento, regulamentada, não tem. A gente tem a jurisprudência do STF, que inclusive, por conta disso, de não ter alguma regulamentação específica, sempre tem algum político que coloca um projeto de lei em andamento para cancelar o casamento homoafetivo. Juntas, elas enfrentam o que vier pela frente. Agora, querem filhos e já imaginam o futuro da família com ainda mais amor e felicidades. Acredito que a gente é muito parceiro uma da outra, a conversa, acho que para o casal, é a principal força e união de qualquer duas pessoas, né? Então, acho que a gente é muito companheira e parceiro uma da outra, acho que isso que fortalece o nosso amor. Eu acho que não teria outra pessoa melhor para estar comigo, a gente tem muito companheirismo, a gente está sempre muito junto, lutando pelos mesmos ideais, acho que isso é muito importante. E é a validação de que o nosso amor é real e válido. E o JT2 terminou, lembrando que ao apontar seu celular para o QR Code que aparece aí na tela, você entra no canal de WhatsApp do G1 e tem outras notícias da região. A gente volta a se encontrar logo mais no Resumo do Dia. Até lá! Jornal da Tribuna 2ª edição Oferecimento Plano Santa Saúde Sempre perto, cuidando de você. Assista agora a sua novela das sete. Fuzoe, saborei com Sadia, seu dia pede Sadia. No capítulo anterior Tchau! Tchau, tchau.